Pode Streets fazer rota de loot raro, tu tá pobre? Eu não tô preocupado não, mano. A missão é matar player. Enquanto tiver dinheiro pra comprar SVD em um colete de 4, eu não tô preocupado não. Tem um LED-X ali que eu posso vender, já tenho mais um milhão, tem uma placa de vídeo que eu posso vender, já dá um milhão e meio, os dois. Tô suave, meu mano. Mas pode ser porque o jogo tá nos finalmente aí, né? É igual Tarkov, né, mano? Esse estilo de jogo é assim mesmo. O começo do wipe tá bombando, aí depois vai caindo. Quando eu wipe do Tarkov, quem sabe ainda. Será pra junho. Tá muito quietinha. Procura no Google Tarkov Wiki. W e K K I. A gente põe embaixo do corpo? Que corpo? É sério. Ok. Ai, ai, ai. Poma kusto. Faltam 5 players. Poma kuto. Vou lá pegar aquele do FOMO SVD Sobre o Carvalho, tudo bem? E você? Já não caiu pra cá não? Droga O servidor gringo não tem pena, é na custom Tá certo isso produção Então Enforça de Enching Enforça de Enching Opa! Quem é que nos pôl? Sete, b****! Opa! 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 Viva 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 opa! Eu estou me arrustando! Viva opa! Viva opa! Viva opa! Viva opa! Não foi o rarisco que matou a rechala? Foi Ó, o único tiro que a gente ouviu no mapa inteiro era o rechala matando esses carros aqui Nenhum deles tem mochila Gostei Ah, e selinga tira energia também? Tira energia também Essa aqui tem ração Esse boss aqui é um dos pior looks que tem Deixa o player, mano, terminar essa missão logo, mano Tá saco, cara Boa Vou pegar uma missãozinha ali também Tira uma missão 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 Você jogou o quê? Tira uma missão Tira uma missão Tira uma missão Tira uma missão eual 그래서 você numa É uma delícia. Eu vou trocar de servidor, vou colocar aquele outro servidor gringo lá que é bem cheio e vou lighthouse, mano. Eu acho que vai ser mais esquema pra nós. Tchau, tchau.